O nosso bandolim é um bocado específico, portanto é perfeitamente distinto daquele bandolim normal americano, assim como do napolitano, que é aquele que tem aquela barriga, que é incómodo para tocar e não sei o quê. Mas a origem é que ele passa sempre pelo mesmo tipo de afinação, milar-ré-sol, tal e qual como no estrangeiro. Em termos de origem, o nosso modelo de facto é muito genuíno e não se encontra em mais lado nenhum, não sendo o nosso país. Vai-se vendendo, por exemplo, também aquele típico americano que tem no tampo superior aquelas ranhuras tipo violino, com aqueles S's. Vai-se vendendo sobretudo porque são muitíssimo mais baratos. Até por suposto que só também não tem nada a ver com o nosso. Há o bandolim, há a bandola, que faz o grave. Ainda mais grave, o bandoloncelo. Lá as bandoletas e essas coisas todas. Portanto, é exemplo do que acontece com a família dos violinos, viola d'arco, violoncelo, contrabaixo. Também o violino tem esses diferentes... O bandolim tem esses diferentes tamanhos para acompanhamento do bandolim, propriamente dito. E o bandolim tem a seguir, em termos de se poder fazer acompanhar, em vez de ter uma viola abaixo, tem uma bandola. Que realmente fica muito melhor em termos de acompanhamento do bandolim, que também tem cordas duplas e ainda mais grave que a bandola. É o bandoloncelo, que é mesmo um instrumento muito grande e que, também com corda dupla, acompanha bem o bandolim.